Olá amigos, aqui quem está falando é Paulino Fossa e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre ferramentas. Dessa vez eu vou mostrar uma ferramenta muito funcional e muito útil para diversos tipos de segmento, principalmente esses que a gente tem que manipular com caudela. Mas primeiro eu já peço a você que não é inscrito que se inscreva, assim me incentiva a postar novos vídeos. E vocês que estão se inscrevendo, muito obrigado, são vídeos variados toda semana. É gente, vamos se inscrever no canal, um like ia fazer toda a diferença também. Lembrando que as ferramentas e produtos que eu apresento para vocês aqui nesse canal, pelo menos a grande maioria, eu tenho embaixo na descrição, links, que se você acessar e comprar por lá, vai ajudar bastante o canal. Bom, sem mais agradecimentos e delongas, eu também estou muito curioso para ver essa ferramentita. Bom, vocês devem estar percebendo aí que minha mão não está muito limpinha não, é porque eu estou fazendo diversas manutenções, manutenções em automotivo, mas o meu segmento é bastante grande, aproveito o máximo possível as minhas ferramentas. Então, vou aumentar um pouco aqui a claridade, para que vocês possam ver junto comigo que eu também estou curioso sobre... Aqui! Aqui estamos falando de um mini-torno articulável com detalhes que vão fazer a diferença da MTX exatamente, né? Então, esse aqui é o MatrixTall Full STS da MTX, que vai te favorecer o código dele, é esse aqui. Vai a E, né? Aqui está falando de 18, 508,9, quer dizer, ou seja, 185.089 é por aí, esse número aí, beleza? Bom, agora vamos para o que interessa aqui, que nada mais é do que essa belezotinha aqui. Bom, aqui estamos falando de ser uma capa mais ou menos que já mostra, né? Alguns detalhes que vai ser bastante interessante. Eu vou abrir ele agora, porque eu estou curioso, está lacrado, está lacrado, é bom e ruim, né? Porque aqui eu vou ter... Minha ansiedade vai se aumentando, porque faz tempo que eu criei ele. Não que o que eu tenha seja ruim, mas isso aqui abre mais possibilidades, né? Aí, vamos ver aqui as possibilidades. Venha! Olha aí, gente, que show de bola! Que legal! Nossa! Vocês têm que ver a cara que eu fiz agora, até eu me estranhei aqui. Opa, você está se vendo? Não, não estou me vendo, mas eu deduzi que minha cara ficou esquisita, porque aqui... Bom, vamos ver por que eu me estranhei aqui. O que que acontece? Eu comprei esse aqui, porque há muitas possibilidades. Ele tendo esse encaixe aqui, faz com que você consiga colocar micro-retífica e até mesmo furadeiras aqui para eu te auxiliar nas manutenções em suspenso que seja. Então, abre muitas possibilidades, né? Estou vendo junto com vocês. Mas só que eu achava que os mordentes dele, o tamanho dele, fosse menor. Olha só que interessante. Bom, eu achava que era como se fosse um que eu tenho da Wander, número 6 ou 5, bem pequeno. Bom, ele está aqui. Ele fica na minha bancada. Vou mostrar para vocês. Não, vou mostrar em outro vídeo fazendo um comparativo. Aqui não, porque... Olha, gente, que beleza. Eu vou falar. Daqui a pouco eu solto o vídeo. Então, esse aqui da MTX, ele é o... Olha... Cada vez eu me surpreendo mais com a MTX, né? A pintura é mediana. Vamos olhar aqui, né? A pintura é mediana. Mas como que se manipula? Olha a facilidade para se manipular essa ferramenta. Bastante interessante. Então, temos um mini torno. Ele não é robustão, né? Aqui eu já percebo bem. Mas ele parece que vai dar para fazer grandes trabalhos aqui, que eu percebo bem também. Os mordentes dele são emborrachados, né? Mas você pode tirar para ficar mais forte, né? Então, aqui é bastante interessante. Detalhes que eu não sabia. Estou olhando aqui agora. Mordentes emborrachados. Então, aqui é para trabalhos estratégicos. Aqui temos também... Olha o tamanho disso para se encaixar nas mesas que seja, né? Então, nas mesas, nas bancadas. É enorme. Muito grande. Então, há muitas possibilidades aqui. Então, aqui também é emborrachado. Aqui é articulável, né? Ele... Para poder pegar qualquer tipo de superfície, mesmo que esteja um pouco irregular. Show de bola. E a maciez, a precisão da rosca é premium também. Só que aqui temos mais detalhes, né? Como aqui. Aqui você consegue... Você abre e fecha com tudo em cromo aqui, olha. Tudo em... Olha as possibilidades. Então, você prendeu ele fixo na mesa. Vamos supor que a mesa esteja aqui. Mesa, bancada que seja. Então, você, ó... Regula a direção que tem que ficar o seu aqui, mini-torno que seja. Olha que show de bola. Então, há muitas possibilidades. Mas só aqui. Olha aí. Fica preso. Você segura o detalhe aqui para fazer suas manutenções. Olha aí. Segura aqui, ó. Deixando assim, em T, nem L, de cabeça para baixo. Você tem muitas possibilidades. Olha que show de bola. Articulável. Irregulável, né? Então, você põe um... Um tanto que você queira. Aí você chega e aperta por aqui. Pronto. Não sai mais. Que show de bola. Só que não paramos por aqui. Salve, não me engano. Temos mais essa peça aqui. Que vem. Vamos abrir aqui. Nossa, eu tô... Tô de cara. Eu pensava que era muito menor. E é robusto. É por isso que é para furadeiras também. Então, show de bola. E isso aqui vai trazer muita agilidade nas minhas manutenções. De restar. Uau! Cromo! Que bonito. Pelo menos até por enquanto eu tô achando que demonstra qualidade aqui. Outro detalhe também é muita coisa que eu posso falar aqui é que ele deixou aqui de escorrer um pouquinho de tinta aqui. Não gostei disso não. Mas isso aqui eu vou utilizar pra trabalho, né? Tô gostando do acabamento sim. Agora, olha aí. É aqui que são elas. Aqui que você vai conseguir colocar uma parafusadeira, uma micro-retífica, que seja. E aonde que devemos encaixar esse negócio. Vamos ver aqui que eu estou conhecendo com vocês. Olha, tem regulagem aqui. Interessante, hein? Interessante. Eu acho que a gente deve desprender esse detalhe. Deixa eu ver aqui. Ah! Agora sim que eu já mexi em algumas coisas e viu como é que é. Bastante interessante. Será que o vídeo ia ficar muito longo? Então eu já pausei e agora eu vou explicar pra vocês. Olha que show de bola. Você troca essas pontas aqui, ó. Pra quê? Pra que ela tanto se torne um suporte para furadeira ou até mesmo micro-retífica ou se torne um torno. Um torno articulável, exatamente. Mas, Paulino, como assim? O que vai me favorecer? Vamos ver aqui. Então, já que você tem essas possibilidades, eu troquei a ponta. Como que você vai trocar a ponta? Aqui embaixo temos parafuso. Esse parafuso aqui, Philips, quando ela fica encaixada, tá vendo, né, quadrado? Aqui troca esse com esse, ó. Sai essa garra, sai e vai pra essa morsa aqui. Você tira. E isso, pra você tirar, você vai ter que desprofusar esse parafusinho aqui, ó. Você desprofusou, aí você consegue tirar. Depois de desatarraxar tudo, você consegue tirar essa peça, esse parafuso aqui. Show de bola. Você consegue tirar com facilidade, tá? E aí, você desmontou aqui, você vai e tira e troca as peças. E agora, pra que que serve? Vamos ver aqui. Você vai grudar aqui. Depois que você tiver grudado na sua bancada, você vai conseguir, olha, olha que interessante. Não sei se eu vou conseguir fazer aqui. Não. Mas eu vou mostrar a vocês aqui. Exatamente. Vou pegar uma furadeira que eu tenho aqui da Tramontina Bruta, né? Ela é domesticamente falando, mas só que sim, ela tem aqui, ela é de 500 watts, tem aqui o seu mandril de meia. E vamos colocar aqui pra ver, olha, você encaixa aqui quando ela estiver em suspeço, você coloca aqui na, quando ela estiver presa bancada, e você vai, olha só que interessante. Então, isso dá pra micro retífica e diversos, né? Aí você vai colocar aqui. Vamos ver aqui que show. Gostei disso. Bom, o que diz? Eu tô pegando uma bruta pra auxiliar aqui. Mais um pouco. Aí, aí você aperta aqui, olha, que show de bola. E isso, o que que vai favorecer agora? Então, quando você, vamos supor que você quer lixar alguma coisa, né? Você quer, é, você quer lixar, afiar, furar, mas sim, é uma coisa mais municiosa. Então, você pega a fradeira, deixa ela da posição, pega ela na bancada, ó, ó, eu acho que dá pra encaixar aqui, mais ou menos. Aí você, não tem que ser na bancada mesmo, aqui não dá, não. Senão, não vou dar pra mostrar pra você. Você encaixa ela, e ela fica em suspenso, olha, eu não tô segurando mais ela, né? Aí você coloca da posição que melhor convir, aí você liga ela, e aqui é legal, porque você pode ligar no contínuo, essa modalidade. Então, aqui, se você for colocar uma lixa na ponta, né? Um disco de lixa, isso tem diversos sentidos. Então, você pode manipular alguma coisa, que você queira só desbastar milimetricamente, né? Fazer um polimento, fazer um lustramento, fazer um furo, que seja muito interessante. Isso aqui abre muitas possibilidades, né? Então, no sentido de chave, no sentido de muitas coisas. Eita, gostei bastante. O acabamento é diferenciado. Então, aqui, eu gostei muito. É uma ferramenta que vai ser de grande auxílio nas manutenções, beleza? Bom, gostei bastante. É isso aí. Você tem possibilidades. Você pode colocar aí articulável, você pode mexer a posição que você quiser, o lado que você quiser. Isso auxilia, e auxilia e muito. Você pode fazer todos esses trejeitos aqui, tanto quanto segurando aqui, colocando uma furadeira, uma micro retífica, ou colocando simplesmente aqui o seu mini torno, que até aqui é robusto, faz a diferença. E o acabamento é muito da hora. Só achei aqui a pinturinha aqui, mais ou menos. Fora isso, achei premium show de bola da MTX. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeo como esse, largue um joinha, se inscreva, compartilhe, deixe o sininho ligado, que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Estava esperando a esse chegar, porque esse eu estava precisando para as minhas manutenções. Bom, eu vou mostrar um vídeo, como que se monta e faz todos os detalhes, como que se troca, mas o vídeo ficou longo, né? Então, é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui! 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 Obrigado.